O robô regador Oh, ainda não chegou Mal posso esperar que chegue Já cá devia estar Vais ver, é a melhor coisa de sempre Chegou, chegou Finalmente chegou Fixe, estava tão ansiosa O que se passa? O que se passa? É o robô regador Super 3000 Uau, que fixe, não é? Vai ajudar-me a regar o Jardim Orgânico É tão giro O que são estes desenhos? Vamos ver Parecem instruções Mas não percebo nada Pois nem eu De certeza que a Nala e a Lia podem ajudar-nos Vamos ter com elas Leva isto Eu fico com a Lady Não mexas nisso Eu já te conheço Ok, ok Bye 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 O que é isso? Oh não, parti o robô regador da Katie Se o deixar assim, não parece partido Olha o que fizeste O meu robô regador Connie, foste tu Só lhe bati um bocadinho Juro que não me apercebi Desculpa, Katie, lamento imenso Bem, vais ter co... Cuidado! Socorro! O robô ficou doido Afasta-te! Ai, 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 ai! Fiquei com a Xuxa Dourada Eu fiquei com a Xuxa Dourada Alguém que o pare? O meu laço Ah, 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 ah Não sei porque menti. Desculpem-me, a sério. Mas podes contar-me essas coisas. Eu não mordo. Sim, foste muito corajosa. E tenho a certeza que não foi de propósito. Tu salvaste-nos a todas. E que salto incrível. Então, tu não estás jangada? É claro que não. É só um robô regador. Bem, o Super 3000. Magic Sears! Uau! Uau! É fantástico! É tão fixe! Olhem para aqui por cima. Iupi! Hum, adivinha? Não está partido. Eu encomentei o robô-fonte. Não, o robô-regador. Para a próxima, tenho de ter mais cuidado. Ei, meninas. Eu prometo que não toquem mais botões. Este é o melhor jardim do mundo. É a minha vez colocar no tomate. E aí, meninas. E aí, meninas.